Não dá de assunto? Se você tem dificuldade em saber se uma fruta está madura, esse problema pode estar perto do fim. Pesquisadores da Unicamp, no interior de São Paulo, desenvolveram um equipamento que identifica pela aparência se o mamão está pronto para o consumo. Onde vão fazer para todas as frutas, né? O resultado promete reduzir perdas desde a colheita até o mercado ou a feira. Toda vez que vai à feira, Janaína fica num dilema na hora de escolher o mamão. Na dúvida de qual levar, apela para um método bem conhecido. Você acaba apalpando para tentar descobrir qual está madura? Tem que apalpar. Costuma acertar mais ou errar? Errar bastante. Esse erro é muito comum e incomoda. É desagradável. Aí você já abriu, já foi. O que induz ao erro são peculiaridades da fruta. Casca verde nem sempre quer dizer mamão impróprio para o consumo, nem casca amarela significa fruta madura. Engana muito por causa dessa complexidade bioquímica dele, transformações de acidez, diminuição de acidez, aumento de sólidos solúveis, que vão acontecendo de uma maneira muito rápida, muito acelerada. Foi na intenção de aumentar a chance de acerto que Luiz Fernando desenvolveu um método confiável para identificar o grau de maturação da fruta só pela aparência. Ele dedicou ao estudo dois anos do mestrado na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, no interior de São Paulo. Primeiro, o pesquisador fotografou 80 amostras de mamão, fez medições com este aparelho para mapear o percentual de cor da casca de cada fruta e associou os tons com o nível de firmeza da polpa. Assim, estabeleceu um parâmetro que permite a medição por meio de uma simples imagem. Através do computador, análise estatística de computador, eu utilizei alguns softwares específicos para esse tipo de análise de imagens, para poder estabelecer algoritmo específico para a classificação de uma mão, de acordo com os estágios diferentes de maturação. O estudo contou com a colaboração de pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, e de uma universidade na Alemanha. As frutas também foram analisadas em laboratório, já que era preciso ver se as condições internas do mamão depois de cortado correspondiam ao padrão de cor e firmeza do novo método. Na comparação, o resultado foi satisfatório. O índice de acerto do modelo estatístico criado para indicar o grau de maturação do mamão foi de 94%. A pesquisa pode ajudar a reduzir perdas, desde a colheita até o consumidor final, já que o ponto ideal da fruta é determinante na hora de definir em qual mercado vai ser comercializado. A vantagem para o produtor é saber quanto tempo falta, em que estágio aquele produto que ele colheu está e quanto falta para atingir o estágio ideal. Em função desse tempo que ele vai demorar pós-colheita para atingir o estágio ideal, ele pode direcionar para um mercado mais próximo ou mais distante. A pesquisa foi publicada numa revista científica holandesa especializada em tecnologias aplicadas à agricultura. E agora os pesquisadores buscam uma empresa interessada em criar um aparelho eletrônico para aplicar o método no dia a dia. A ideia inicialmente é um equipamento maior e depois a tendência é você tentar deixar ele no menor espaço possível para facilitar o anuseio, colocar num bolso, ir no campo, ir para outro lugar para o supermercado, para fazer análise no supermercado, em casa mesmo. A ideia de um scanner no celular empolga quem vai à feira e se depara com o desafio de comprar uma fruta madura. Hoje, com tanta evolução dentro da engenharia da computação, quase tudo tem aplicativo. Você gostaria de usar um aparelho assim? Opa! Não só com mamão, mas com outras coisas também. Muito obrigado! Obrigado!